Olá galera do canal Inglês com Séries TV, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson e hoje vamos fazer um vídeo bem sensacional com uma das séries mais engraçadas de todos os tempos que é Everybody Hates Chris, que todos conhecem por Todo Mundo Odeia o Chris Então bro, já esmaga o seu polegar no like, deixe o seu comentário e compartilhe pra geral Este é o episódio de número 16 da primeira temporada Todo Mundo Odeia a Gota Este é o episódio onde o Julius pega uma gota e o Chris tira um F no seu boletim escolar E ele então falsifica a nota para um A Daí a Rochelle descobre e dá uma baita confusão Confere aí um trecho do episódio, primeiro com a legenda em português Depois com a legenda em inglês e depois eu volto explicando as falas, ok? Bora pro vídeo In my house, everyone had a job It was my father's job to pay the bills I'm hungry And I'm cold I'm hungry and cold Eat a piece of cracker Your father's coming I've got some money 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 In my house, everyone had a job It was my father's job to pay the bills Logo na primeira frase, o narrador Chris Rock começa dizendo E então, é o mesmo de dizer Na minha casa, todo mundo tinha um trabalho Para ficar mais fácil de ler e pronunciar essa frase, vamos adicionar uma versão fonética feita para o nosso português e ficaria assim In my house, everyone had a job Quando se pronuncia rápido, essa frase final se une Fazendo com que a letra D da palavra had se une à letra A E então a letra D passa a ter um som de R Ficando had a, had a job In my house, everyone had a job Ainda, o narrador Chris Rock continua falando E então, it was my father's job to pay the bills Significa, era o trabalho do meu pai pagar as contas E para ficar moleza de pronunciar essa frase, vamos adicionar uma fonética Primeiro, você pronuncia it Repare que a letra T é pausada Depois, was E depois, my E então vem o TH na palavra fathers Para pronunciar corretamente o TH, você coloca a língua entre os dentes quando chegar no TH E fala com o som de Z, ficando fathers Na palavra job, nós temos um som de D e J E pausando o B na última letra, ficando job E depois vem as palavras mais fáceis Apenas lendo como está, você já consegue acertar de cara, que é To pay the bills Na palavra the, tem o TH E sempre que tiver o TH, você vai colocar a língua entre os dentes E pronunciar com o som de Z ou S Neste caso, é com Z, ficando Z To pay the bills It was my father's job to pay the bills It was my father's job to pay the bills It was my father's job to pay the bills Na próxima parte da cena, os personagens Tonya, Drew e Chris falam I'm hungry, I'm cold, I'm hungry and cold Mais uma vez I'm hungry, I'm cold, I'm hungry and cold E então nesta cena, a Tonya disse, estou com fome E o Drew disse, estou com frio E então Chris diz, estou com fome e com frio Esta cena já tem as pronúncias super fáceis E para ficar mais fácil ainda, vamos adicionar as fonéticas para as palavras I'm hungry Repare que nesta pronúncia não é tão difícil Temos apenas uma ênfase maior na letra R Hungry I'm hungry Na próxima frase, o Drew diz, I'm cold Aqui também é super fácil, apenas pausando a letra D, ficando cold Cold I'm cold Agora, o Chris diz, I'm hungry and cold Nesta frase do Chris, nós temos a letra R forte na palavra hungry A letra D é pausada na palavra and And E a letra D é pausada novamente na palavra cold Cold E então todas as frases juntas ficam assim I'm hungry, I'm cold, I'm hungry and cold E então a Rochelle fala Eat a piece of cracker E então, eat a piece of cracker significa, coma um pedaço de biscoito Vamos ver como fica esta frase com a fonética Eat a piece of cracker Primeiro a palavra eat, ela é pronunciada pausando a letra T Depois vem a palavra piece Depois of, pausando a letra V Of, of E por fim a palavra cracker O primeiro R é muito fraco Crá 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 E o último R é forte Cr 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 E então a pronúncia da palavra cracker Crá Cr Cr E tudo fica Eat a piece of cracker Cr Na hora de pronunciar a palavra A letra T se junta a letra A Fazendo o som de R Ficando Eat a piece of cracker 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 E então a Rochelle fala Your father's coming Your father's coming E então Your father's coming Significa Seu pai está vindo E foneticamente essa frase ficaria You're Com R forte No final You're Fathers Lembra no começo que falamos do TH? Colocando a língua entre os dentes E pronunciando com o som de Z Fathers E o último fica Come in Come in E tudo junto fica Your father's coming Your father's coming E a última frase é do Julius Ele diz I've got the money I've got the money I've got the money Que significa Eu tenho o dinheiro Então vamos ver como essa frase se pronuncia com a fonética Pausando a letra V no final I've Este I've é uma contração do I have Que significa eu tenho I've I've got Got Você pronuncia pausando a letra T no final Gato 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 The The Com o TH Língua entre os dentes fazendo o som de Z The The E depois vem money Esta é bem fácil Money Money E então a frase fica I've got the money I've got the money E toda essa cena fica assim In my house everyone had a job It was my father's job to pay the bills I'm hungry I'm cold I'm hungry and cold Eat a piece of cracker Your father's coming I've got the money E aí você conseguiu entender Meus bros Este foi mais um vídeo do inglês com séries TV Como de costume já esmaga o seu polegar no like Deixe o seu comentário e compartilhe para geral Não deixe de baixar o nosso ebook grátis O guia prático para aprender inglês com séries Agora vamos ver como fica toda essa cena com a legenda feita com a fonética In my house everyone had a job It was my father's job to pay the bills I'm hungry And I'm cold I'm hungry and cold Eat a piece of cracker Your father's coming I've got the money Eat a piece of cracker 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 A CIDADE NO BRASIL